Oi minha gente querida, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal As minhas unhas horrorosas Ficarão ainda mais, porque amanhã é dia de faxina pré-mudança Isso significa que o dia da mudança está se aproximando Mas, vou fazer essa faxina por etapas Então eu vou sábado, vou no domingo E depois, durante a semana, eu ainda vou ter que ir também Porque eles ainda estão finalizando lá dentro Nós vamos nos mudar antes deles finalizarem tudo Assim, porque eles têm que pintar ainda lá fora, enfim Mas a gente já vai se mudar quando a parte de dentro já estiver pronta Graças a Deus, então a gente não vai pegar essa bagunça lá dentro Então, é dia de faxina E vou mostrar pra vocês agora os produtinhos que eu separei pra levar pra fazer essa faxina Tá bom? Eu sei que vocês gostam dessas dicas de casa, de faxina, de limpeza, de comida e tudo mais Então eu vou mostrar os produtinhos que eu separei pra fazer essa limpeza lá Vou pegar papel Ó, aqui está a sacola que eu levarei Levando isso aqui, ó, que eu comprei Que é um limpa cerâmica, azulejo e rejunte Ai, foca Da Azulim Eu vou passar especificamente nos rejuntes Pra clarear, né? Deixar zero bala E aí, pra usar Especificamente no rejunte Eu tô levando essa seringa Porque eu quero ser bem certeira, entendeu? Eu não quero desperdiçar produto Eu quero passar bem certeiro mesmo Então, tipo, eu vou passando E já vou passando um pano pra limpar Tô levando uma escovinha também Mas como lá o rejunte é novo Não acho que eu vou ter grande dificuldade de ficar esfregando, não De qualquer forma, eu tô levando uma escova de dente pra me ajudar nessa missão Aí, estou levando um limpa vidros E uma dica de limpeza de porcelanato Lá, já tem um produto pra limpar porcelanato Então, não tô levando daqui de casa Porque eu já levei anteriormente Mas dizem que depois, tipo, o último pano Passa um limpa vidro no porcelanato Que ele vai ficar top Não pode passar muito Senão ele fica escorregadio É só uma gotinha, sabe? Só pra dar um brilho Vou testar Aí, ó, tô levando esse tira limo com cloro aqui Pra usar no banheiro E tô levando esse aqui também, ó Que é porque aquele ali já tá quase acabando Então, vou levar esse aqui também Que é com um biquinho assim Aí, tô levando o sif Também pra limpar o banheiro Tô levando esse negócio aqui Que é um cloro em gel Tô levando escova Pra limpar lá o azulejo Coloquei essa bucha aqui, né? Que é aquela esponja mágica, na verdade Mas acho que eu não vou precisar, né? Porque aí a parede tá limpa Tô levando esse blindex aqui, ó Maravilhoso Ele é um detergente pra box Fica topzera Já indiquei esse produto aqui outra vez Ou foi no Instagram, não lembro Mas é muito bom esse... Esse detergente aqui Preciso pegar bombril também Aí, tô levando esse negócio aqui Que é pra pôr no vaso Depois que tiver limpo Luvas Tô levando coala Pra colocar nas lixeiras Pra ficar com cheirinho gostoso Tô levando esse sif Que é um evitamofo Que eu vou passar nos armários Então, vou limpar os armários E depois vou passar esse evitamofo Desinfetante Em spray e tudo mais Porque eu gosto de desinfetar Tudo Com desinfetante Aí tô levando esse paninho aqui Que com certeza vai me ajudar É um lenço umedecido Desinfetante também E esse pedrex aqui Mas esse aqui é pra usar lá fora É um limpa pedras E é isso, gente Esse aqui são os produtinhos Que eu estou levando Pra fazer A faxina de amanhã Ah, e tô levando Essa escova também Que é pra esfregar O rejunte também Mas tô pensando em usar No box Essa aqui Nos rejuntos do box, né? Digo E ó Lá já tem rodo Vassoura E tudo mais Então eu vou levar Esses dois aqui Aquele ali é como se fosse Uma bucha É ótimo pra lavar também Azulejo Como eles são grandes Também, né? Então é bom pra lavar a parede Do banheiro e tal E esse aqui também É pra finalizar, né? Chega! Ah, é mesmo As meninas vão ficar aqui Brincando de Lego Foi lá, ó Pegar a escada Tá vindo Dá oi pra galera Oi, galera Bom dia, minha gente querida No serrote É, a gente vai colocar agora Os varões da cortina Mão na massa E tem que serrar Porque eu comprei maior, né? Porque não tinha na medida certa Aí o Rafael vai serrar E a gente vai furar Mas primeiro a gente fura Depois ele serra Uma buchinha Tô começando a limpar os armários Esse é o quarto da Lolo Tá muito, muito Empoeirado Então só um paninho Dá conta Tá achando que tá ali, ó Fulgando Lembrando que Como ninguém nunca morreu aqui Os móveis estão zerados Zero bala Então não tem mancha Não tem nada Aí, ó Tô passando aqui com a água Já vou passando o pano pra secar Que não pode deixar úmido De jeito nenhum E eu tô fazendo isso só agora Que é a primeira limpeza, né? O resto é só um paninho úmido Mesmo Então, na hora que passei aqui Já tô secando Ó Vendo? Depois eu vou Passar só um paninho mesmo Ah, lembrando que eu vim aqui Há uns três dias atrás Não, há uma semana atrás E aspirei, né? Então eu já aspirei Todo no armário Por isso que tá mais fácil Porque senão vai virar Uma lama Isso aqui Porque como ninguém nunca usou, né? Tava mega empoeirado Mas aí eu vim aqui E aspirei Então tava bem mais fácil Ó o serrador Serra, 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 serrador Serrano varão As meninas tão ali, ó Ó a bola linda que eu comprei Mostra essa bola maravilhosa aqui Pro pessoal Ó meu Deus Ó meu Deus Maior que o Lolo Gente querida Já são nove da noite As meninas já dormem Eu já fiz Vou mostrar pra vocês aqui Já tirei tudo do guarda-roupa da Heloisa Que aí E como vocês viram Hoje eu arrumei o quarto dela Amanhã eu vou terminar Arrumei não, né? Limpei os armários todos E aí amanhã eu vou terminar de lavar Então o quarto dela já vai estar pronto Então eu já vou colocar as roupas dela lá Porque a gente faz mudança sim A gente deixa sempre os quartos das meninas já pronto No lugar que a gente vai mudar, né? No lugar que a gente vai chegar Então só deixei algumas roupas pra ela aqui em casa Pra usar nesses quatro dias que faltam pra mudança E o resto tá tudo Sapato, vestido, bóris Tá tudo Nas malas Que já vai ficar pronto lá Rafael, o que apareceu aqui? Enquanto ela fazia tudo isso Eu também fazia todas as comidas imagináveis Pra janta, pro almoço e a janta de amanhã Que a gente vai levar, né? Que tá servindo macarrão Macarrão Ele fez um macarrão pras meninas jantarem Que é mais rápido, né? E aí fez o almoço de amanhã Que a gente vai levar de ontem O almoço de ontem Amanhã vai ser de ontem, ué? Mas eu fiz o almoço de ontem Amanhã a gente vai almoçar o que você fez hoje De ontem É um prato chamado Raul Então Perdi o fio da meado Ah, então aí a gente já vai levar comida amanhã Pra gente almoçar e jantar lá na casa Pra não perder tempo cozinhando lá Porque vai ser ralação amanhã Já foi muito hoje já É, mas é porque hoje à tarde a gente foi tirar foto, né? De dia dos pais A gente fez um ensaio fotográfico com a Fátima De dia dos pais Mas é isso, gente Vou mostrar aqui pra vocês as duas malas Com coisas da Lulu Só tem coisas da Lulu aqui Amanhã Aliás, na segunda-feira, né? Amanhã, domingo Eu vou fazer Vou voltar com essas malas E daí eu encho de novo com as coisas da Rafa E aí na segunda-feira o Rafael leva pra lá Pra casa Então tem essas duas malas aqui Que são gigantes Que estão cheíssimas E aqui tem, inclusive, sapatos que ainda não servem nela Que eram da Rafaela Mas que vão ficar no quarto dela Então estão aí E aí